Tomamos alemão e quebramos tudo, a meta é tomar o alemão até o final do ano Tá triste, aí, a meta é toma, vista alegre o madeirite E ainda o Iraque vai vir de brinde Novas de selo, amará o quebrando tudo Espírito é sagestão, é o bonde do maluco É tudo triste, os amigos tá tudo de peça na cena Os cria já nasceu, foi pronto pro problema Fica ligado, seus alemão safados Ó, pigu, catimu, vai ficar todo furado Vai passar barro sem vigor, só toma de papu Avisa nessa porra, pra eles terror nenhum Tá tudo triste, o bonde tá na pista faturando Dando trabalho, custado e na fé pega penetrando Lá na VL, é os cria da PL Que quebra e amassa, então faz o 3 e o L Tá tudo um monte de tourado, o sexo do velho Em cada esquina, o bico destrava da vero Tá ligado, né? E o IP na cena, essa é brava Aí, a meta é toma, vista alegre o madeirite E ainda, o Iraque vai vir de brinde Mas vai descer no Amaral, quebrando tudo Espírito dessa gestão, é o bonde do maluco Tudo triste, os amigos, tá tudo de festa na cena Os cria já nasceu, foi pronto, por problema Fica ligado, seus alemão safados Ó, pigu, catimu, vai ficar todo furado Vai passar barro sem vigor, só toma de papu Avisando essa cor, pra ele Errou nenhum, dá tudo o 3 e o bonde tá Na vida, faturando dano Trabalho custado e na fé pega penetrando Lá na VL, é os cria da PL Que quebra e amassa, então faz o 3 e o L E o IP na cena, essa é brava